Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo punk, Matheus, canal Alacete. No final do vídeo deixem as suas opiniões sobre essa atitude de Yola Araújo, que resolveu responder uma fã que lhe perguntou se ele ainda ama o Bass. Ele lhe perguntou, será Yola você ainda ama o Bass? Ou pelo menos quando você se voltou com ele pela segunda vez, você ainda o amava? Yola Araújo, sem muita volta, respondeu a esta pergunta. E vocês vão saber tudo aqui neste vídeo, no final deixem as suas opiniões sobre essa resposta que a Yola deu, uma resposta quente, e vocês vão gostar. Punk, Matheus, canal Alacete, vamos nessa. Como vocês sabem, o mundo dos famosos é um mundo que deixa curiosas as pessoas. Toda gente quer saber o que acontece com eles, quando estão juntos, quando se separam, todo mundo quer saber das novidades. E nós, o canal Alacete, temos esse fim, trazer as novidades do mundo dos famosos. Não inventamos nada, tudo o que nós falamos aqui tem as suas fontes. E dessa vez, quem foi cutucada? Quem foi provocada? A Yola Araújo, uma fã, foi lá no Instagram e fez uma pergunta a ela. Yola, você ainda ama o Bass? Yola, sem muitas voltas, respondeu da seguinte maneira. Seu amor acaba da noite para o dia? É porque nunca foi amor, minha querida. Deus sabe por que que permite certas coisas. Deus é Deus e nós não podemos criticar as atitudes e a vontade do Senhor. Respondeu Yola Araújo a uma fã que queria saber se ela ainda amava o Bass. Ao dizer que seu amor acaba da noite para o dia porque não foi amor, ela está querendo dizer que apesar de terminarem, ainda existe alguma coisa lá no fundo do coração? Ou então o que? Me façam entender vocês seguidores que têm muitas ideias. Deixem as suas opiniões no canal. Punk e Mateus, canal para vocês que se inscrevam. Let's go! Tchau, 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 tchau.